Eu tenho uma dica pra você que quer deixar a parede da sua casa muito bonita, né? Tem um revestimento aqui, é o Quartzotec, é isso? Quartzotec, exatamente. Hoje é um revestimento do funcionário, pra você que tá precisando dar um tcham na sua casa, uma coisa diferente, ou que tem algum tipo de problema de umidade, trinca, mofo, hoje é um revestimento do Quartzotec sobre tonalidades. Resolve isso, né? E olha, tem mais ou menos 8 mil tonalidades. A gente vai entrar aqui no showroom pra que você tenha ideia de como é esse revestimento, tá? São 8 mil tonalidades, gente, inclusive... Tanto internamente como externamente também, tá? Pode ser aplicado, né? Qualquer ambiente. Certo, e é facinho de aplicar, é barato, facilita pagamento, é lavável, quer dizer, é sossego, você embeleza a sua casa e ao mesmo tempo tem um produto muito prático aí dentro da sua casa. A gente vai mostrar... Você vai encontrar mais uma salinha aqui com showroom, né? Com showroom também. Clássico, a gente vai mostrar pro pessoal. Você pode formar desenhos, você que tem escolinha, quer fazer aí na fachadinha da sua escola, do seu estabelecimento comercial, beleza, pode fazer. Porque, olha, o preço é muito legal. Inclusive a gente vai passar preço da parte interna. Quanto está saindo o metro quadrado? É a partir de 6,90 reais ele colocado, tá? Tá, já aplicado, né? O metro quadrado aplicado é o preço de quem fabrica, né? Tá, 6,90 reais, a partir desse preço você já pode ter esse revestimento aí na sua casa ou no seu estabelecimento comercial. Agora me diz uma coisa, Renato, tudo bem com você? Tudo bem. Você facilita pagamento? Pagamento, tudo ele é adequado, não cobro um tostãozinho de juros. Tá certo. Pode adequar o prazo de entrega ao prazo de pagamento. Tem garantia? Garantia maior do mercado. Nós somos fabricantes, então você vai ter a garantia direto do fabricante. Então, olha, ligue. Segunda, sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 12h. Fala o endereço. Valeu. O Cadia Sintra 173 na Moca. Vai funcionar no Carnaval? No Carnaval vamos trabalhar também, o pessoal todo de aplicação. Tá aí, olha. O pessoal de vendas, todo mundo aqui esperando você no Carnaval. E olha o telefone pra você ligar agora, 693-363-64-SOTEC.